Colegas vereadores, vereadoras, de forma breve, quero iniciar, inclusive, minha fala hoje falando sobre a importância, já que tivemos tribuna livre, inclusive, do PROCON, aqui, realmente o PROCON fiscalizar os postos de combustíveis para segurar ao cidadão que a redução anunciada no combustível chegue no bolso dos consumidores. Parece que algumas ações começaram a ser feitas, eu falava com o Caminha, inclusive, de qual tem cobrado, falou que hoje, inclusive, mais algumas ações devem ser feitas, nesse sentido, onde temos visto alguns postos, em alguns postos a redução é maior, em outros menor, tem cidades que a diferença na aplicação da redução com relação ao volumenal é maior ainda, enfim, queremos o povo pagando menos, vereador Bubz, pagando justo, pagando justo, e nesse sentido, parabenizo os postos que estão agindo corretamente, aplicando na bomba o esforço do atual governo em melhorar, de alguma forma, a vida do povo brasileiro. Tem algumas fotos também do nosso trabalho de fiscalização das obras lá no Morro do Encano, na Velha Central, final do Arrojo do Zé Reuter, estamos aí fiscalizando essa obra, uma obra que realmente é muito importante, pela qual vínhamos lutando há anos naquela região e que realmente está tendo a sua demora, inclusive, justificada, porque nunca se imaginou, vereador Almir, que ia precisar de tantas contenções, tantos muros de contenção. Inclusive, a gente brincava lá com os moradores, essa rua devia mudar o nome da rua agora de Morro do Encano para a Rua de Sabão, porque realmente é um barro aqui, os barrancos ali começaram, no decorrer da obra, a descer, deslizar e teve que realmente precisar de todas essas intervenções, mas agora, concluindo essa etapa, espero que realmente caminhe para a conclusão dessa obra pela qual tanto batalhamos e, obviamente, ficamos felizes de ver ela sendo executada. Algumas agendas de final de semana, 30 anos do CI Monteiro Lombato, lá na Velha Central, no Risto, tivemos lá presente, tem as fotos aí, feijoada no Clube Castilio Badenfurth, feijoada na Clube Castilio Velha Central, também no evento da Capela Nossa Senhora Aparecida, lá no Risto, na Velha Central, festa da comunidade luterana do Texto Salto, enfim, várias e várias agendas aí de final de semana, entre outras, onde buscamos estar onde o povo está, onde o povo nos convida a estar, tendo essa oportunidade também de dialogar com as pessoas, ouvir-se, fazer presente nos bairros da nossa cidade. falar, tenho um convite aí, falar sobre a sessão itinerante amanhã no Clube Castilio Jordão, não é esse, acho que não tem o convite, não está ali o post, mas fica aqui de público o convite, é importante, e repito, que a gente possa começar a dar respostas daquilo que está sendo cobrado nas sessões itinerantes desta casa, respostas para as demandas lá da região do Texto Salto, da Velha, que já foi, agora vem Garcia, a gente possa realmente começar a dar retorno aí para as lideranças, para a comunidade que tem participado dessas sessões itinerantes. Então vamos ter essa oportunidade amanhã já a partir das 18 horas lá no Clube Castilio Garcia Jordão e toda a comunidade do Grande Garcia e região convidada para participar, uma oportunidade que a Câmara de Vereadores, a Mesa Diretora, esta casa tem, Presidente Almir, de aproximar o poder legislativo dos bairros da nossa cidade. Quinta-feira, audiência importante nesta casa, dia 25, referente à possibilidade de expansão da UFSC e seus cursos aqui em Blumenau, novas opções de cursos públicos e gratuitos de qualidade aqui na nossa cidade. Nós defendemos a educação, defendemos o acesso ao ensino público gratuito de qualidade e a UFSC é uma dessas ferramentas, é uma dessas instituições, é uma dessas formas de termos essa possibilidade aqui também, junto com a FURB, a qual defendemos, sim, essa questão da federalização da FURB, que tem toda uma burocracia a ser vencida, leis, projetos, muita coisa que tem que ser resolvida, depende do MEC, depende da Prefeitura, depende do SBLU, depende de uma série de coisas que caminham paralelamente, mas, enquanto isso, a UFSC também tem o direito de poder estar dialogando com a sociedade, com a comunidade, com relação à possibilidade de expansão e de ofertar mais cursos gratuitos aqui na nossa cidade. Eu queria trazer agora, com a ajuda da TVL, um videozinho do mentiroso, do ex-governador Moisés, sobre as obras aqui em Blumenau. Atenção, Blumenau, Plano 1000 de novo, chegando aí, mais investimento liberando, então, recursos para a Rua Araranguá, pavimentação da Rua Araranguá, macro-drenagem também, 5 milhões de reais, essa rua fica no bairro Garcia, também a Paulo Zingel Filho, uma rua, um trecho de 2,2 km, no bairro Itopava Central, mais 5 milhões de reais, pavimentação da rua Paulo Zingel, também um trecho de 1,5 km, no Itopava Central, 5 milhões, e também na rua Helmut Trap, que fica no texto-salto, 5 milhões de reais. E também tem a Frederico Jansen, no Itopavinha, 5 milhões, um total de 25 milhões de reais para Blumenau, complementando ainda uma outra etapa, então, do nosso Plano 1000, que vai levar mil reais para cada cidadão catarinense em todas as 295 cidades do Estado de Santa Catarina, um governo municipalista com a marca municipalista. É triste ter que falar sobre isso aqui, tem vários outros vídeos, isso aqui é um dos vídeos porque são várias obras que foram anunciadas para Blumenau. Lá no Parque Vila Germânica foi um evento maravilhoso, vereador alemão, todos aqui, a maioria deve ter se feito presente, e a gente estava muito contente de estar fazendo parte daquele momento, junto com o prefeito Mário, todo, enfim, fazendo aquele anúncio das obras para os mais diversos bairros da nossa cidade, e que foi um verdadeiro engodo, uma verdadeira enganação, nós estamos aí com obras só com a placa, outras obras anunciadas sem nem começar, outras obras paralisadas, um descaso onde essas obras, inclusive, estão paralisadas, é uma vergonha o que o povo está passando onde as obras estão paralisadas, o vereador Ito Paulo Zinga é só um exemplo, tem tantas outras, aí, realmente, a gente está vivendo essa situação. E aí, a gente chegou até a botar fé em determinado momento, e naquele momento, muitos chegaram ser otimistas, como eu fui, tantos foram otimistas, porque a gente, quando, não é, vim, eslumbra obras para os cidadãos da nossa cidade, a gente realmente tem que ser otimista, mas, infelizmente, a decepção foi e está sendo muito grande. É realmente lamentável. Foi um candidato eleito pela ONDA, esse que está aí agora também foi, de certa forma, pela ONDA, espero que comece a olhar com carinho todas essas questões, embora seja herança do governo passado, mas que comece, pelo menos, a olhar para Blumenau da forma que Blumenau merece. Não é desse governo que está aí, nem dos outros que passaram a falta de respeito com Blumenau, a falta de respeito com o nosso povo, com a nossa gente. Blumenau, a terceira maior cidade do Estado de Santa Catarina, é maltratada, é pisada, é esquecida, só serve para buscar voto, só serve para buscar voto. E depois o povo blumenense fica aí, à mercê dessas situações. Só mais um minuto para concluir a relevância, presidente. Foi com 40 segundos, vou dar mais um minuto. Obrigado, presidente. Então, para concluir, é um descaso, entra governo, sai governo e Blumenau é tratada dessa forma. Por isso, nós aqui temos que erguer a nossa voz, vereador Diego, vereador Maurício, os nossos deputados estaduais, mais ainda, que estão lá na Assembleia Legislativa, justamente próximo do governo do Estado, e é função dos deputados estaduais cobrar a atenção do governo do Estado, espero que todos se empenhem nesse sentido, e nós aqui também nesta Casa, que representa o povo da nossa cidade, vamos fazer o nosso papel. Blumenau realmente não merece o que tem passado e o que parece pode passar novamente. Esperamos que não, esperamos que não. Muitos têm dito que a gente tem sido crítico desse atual governo, mas já está aí quase meio ano, e a gente tem visto aí a demora na agilidade, a demora nos encaminhamentos, a demora nas ações, a demora na atitude desse governador que está aí para realmente começar a olhar para essas situações. E não é só porque o outro deixou essa herança, é porque Blumenau merece, independente da lampança que o Moisés fez, Blumenau merece respeito e merece ser ouvido, atendido e merece obras e investimentos aqui.